Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-i Não faz sentido E quanto mais complicado for Mais amor existe no amor Quando na curva se encontrar perdido Eu sempre chuto os meus fracassos Inventando quem que é os braços Eu sou rei e tu és rainha E tudo mais do que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não for isso E tudo mais do que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha Bem nas culpas do teu corpo Aprendi que o céu é bom E que dessa não faz sentido E quanto mais complicado for Mais amor existe no amor Quando na curva se encontrar perdido Eu sempre chuto os meus fracassos Inventando quem que é os braços Eu sou rei e tu és rainha E tudo mais do que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha E tudo mais do que acontecer E tudo mais do que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha E tudo mais do que acontecer É de menos pra me convencer Mas não consigo achar ninguém Sei que só minha vida vai seguir Mas não consigo achar ninguém Não consigo achar ninguém Não consigo achar ninguém A luz negra do destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel Que palhaço do amor Sempre sou Sempre sou E a vida vai seguir Mas sim Não tenho quem tem dor De mim Estou chegando ao fim Sempre sou Eu vivo procurando Se a vida vai seguir Se eu vivo procurando Mas não consigo achar ninguém Mas não consigo achar ninguém Que sofra como eu também Mas não consigo achar ninguém Sempre estou e a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim